Fala galera, beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui no Tremembé, na Zezifredo Fagundes. Vamos ali colocar um novo acessório na motoca. Assim que tiver colocado, eu farei um vídeo mostrando, beleza? Por enquanto será surpresa. O Tremembé aqui está bastante policiado. Tem polícia para todo lado. Cada esquina que você olha, tem uma viatura. Isso é bom, né? A nossa segurança. Vista molhada, muita atenção. Passar para o lado esquerdo aqui. Bom, rapaziada, muito obrigado a todos aí que me assistem, né? Assistem meus vídeos, estão sempre comentando, dando aquele joinha, compartilhando os vídeos. Muito obrigado a todos aí. Estamos quase chegando aqui na oficina. Espero que não esteja ficando ruim a imagem, que está garoando. Olha o buraco ali, ó. E muito obrigado a todos aí, né? Que curte meus vídeos. A galera da Zona Norte. Nossa! Só os pinga, o monstro. Essa aqui é a Zezé Fredo Fagundes. Tremembé. Tremembé. A lombada eletrônica. Vamos devagar, né? Porque a pista está molhada. Não queremos cair. Estamos chegando aqui. Aí na volta eu faço o vídeo. Valeu, rapaziada. É nóis! Tô! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Legenda por Sônia Ruberti